É, vocês não gostam de Mercado da Bola? Acharam que eu não tava ligado, que tava gravando? Tô ligado, vocês não gostam de Mercado da Bola, rapaziada? Então aqui ó, toma ali Mercado da Bola, informação pras pessoas que já estão no grupo de Mercado da Bola, elas já receberam essa informação, então não é nenhuma novidade pra elas, pra você que tá perdendo tempo, tá querendo informação requentada, e tem muita informação lá que eu não vou publicar aqui não, velho, tem muita informação lá que vai ficar lá, essa veio pra cá, mas tem outros que podem te interessar, que estão só lá, então não perde tempo não, vira membro, se inscreve no grupo de Mercado da Bola, se inscreve no canal, deixa like, ajuda o canal a continuar apurando notícias. Sei que vocês gostam de grupo de Mercado da Bola, sei que vocês gostam, então ó, tô de olho, acabou essa fase, acabou essa fase de publicar no Twitterzinho, agora vocês vão ter que ajudar nós também, porque nós apura, vocês ajudam nós, e todo mundo sai ganhando. Mas falando sério, rapaziada, tava até pensando se eu ia fazer esse vídeo, porque é uma notícia grande, é uma notícia que tem o seu valor sentimental, é uma notícia que é importante dentro do Mercado da Bola, é uma notícia que tem sua importância em vários aspectos, sabe? E eu tava pensando assim, porque é uma notícia, caso não aconteça, vai gerar uma certa frustração, então já antecipo vocês. É uma negociação, é uma conversa, é uma situação ainda, que pra se chegar a um desfecho final, ela ainda tem alguma coisa pra acontecer, não é uma situação que ó, falta assinar, não está lá de dedos, tá chegando em Curitiba pra assinar, não é por aí, sabe? Mas convido vocês a acompanharem o vídeo todo, primeiro pra eu explicar a negociação e depois pra eu dar minha opinião sobre a negociação. Mas é isso mesmo, rapaziada, é o doutor Pablo Felipe, o Mister Sul-Americana de 2018, o cara que desequilibrou a favor do Atlético, pra alguns é ídolo, pra outros não é ídolo, mas sei que tem ali a faixazinha dele na baixada, é um cara que foi muito importante quando o Atlético precisou dele ali no seu primeiro grande título internacional. Pode estar voltando ao Atlético, é um jogador que foi pro São Paulo, não conseguiu todo o sucesso que se imaginava, e o São Paulo tá passando por algumas mudanças institucionais, o São Paulo teve um 2021 de um elenco muito caro, que deu uma resposta muito pequena, então isso já gera uma pressão muito grande pra o presidente atual, se não me engano, Júlio Casares, ou algo assim, Júlio Casares pode ser o diretor de futebol, mas pra que tenha um elenco mais operário de jogadores que sejam mais baratos, utilizar a base, mas jogadores de um peso menor, sabe, tentando copiar algo que aconteceu no começo do século segundo o que me informaram lá de São Paulo de trazer jogadores do Goiás, do São Caetano, e foi um time que deu muito certo, então deve ser mais ou menos essa a ideia de montagem de elenco do São Paulo, e o Pablo não se encaixa nessa ideia de montagem de elenco, sabe, o Pablo é um jogador caro, o Pablo é um jogador que não tem simpatia da torcida, o Pablo é um jogador que não encaixou, não deu a resposta que se imaginava, perdeu gols relevantes em jogos importantes, em jogos, por exemplo, contra o Palmeiras na Libertadores, e não vão fazer muita questão de segurar o Pablo, o Pablo até gostaria de ter uma história mais bonita no São Paulo, mas também é um jogador que já não é tão novo, vou ver até a idade do Pablo aqui, que eu esqueci de pesquisar antes, mas não é um jogador que é tão novo, já tem 29 anos, já tem um relevante sucesso financeiro, onde atuou no São Paulo e ganhou bastante dinheiro, no futebol japonês também já conseguiu uma independência, é um cara que tenta investir o dinheirinho dele para não ficar dependendo só do futebol, então para voltar o Atlético naturalmente teria que se adaptar à realidade financeira, teria que se readaptar à política, que o Atlético não abre mão, mas ele já está sabendo a situação, acho que todo mundo que negocia do Atlético, negocia com o Atlético, está sabendo esse tipo de situação, o Atlético olha com muito carinho para o jogador, como eu falei, foi um jogador que fez história no clube, né, e tem uma boa relação com várias pessoas que ainda estão no Atlético, e essa negociação está acontecendo, foi a informação que eu recebi, a negociação realmente está acontecendo, e a pessoa que me passou, ela disse que, cara, pelo que ela entendeu, tem alguma chance, entendeu, pessoa lá do futebol de São Paulo, mas pelo que ela entendeu, tem alguma chance, o Atlético se movimentando no mercado da bola, tentando criar um elenco mais numeroso, aí você vai me perguntar, falando agora do campo e bola, ah, Thiago, mas se a gente não tem centroavante o suficiente, hoje, os três principais centroavantes do Atlético, Kaiser, Bissoli e Babi, Bissoli pode jogar como segundo atacante, pode buscar outro posicionamento, mas está ali, o Babi é um jogador que está voltando de lesão, sem certeza nenhuma, e o Kaiser é um jogador que está chegando coisa, sabe, está chegando coisa mais devagar, mas está chegando coisa assim como já chegou no meio do ano, o Renato foi um cara que foi sondado e chegou à proposta do Panathinaik, puxiu da Grécia, sabe, uma situação ali que, para um jogador como o Kaiser, pode parecer muito favorável, então a qualquer momento a gente pode não ter mais o Kaiser aqui, o Kaiser veio com muito bons olhos o futebol dos Estados Unidos, sabe, então se o empresário dele conseguir trazer uma proposta, a gente vai ficar com o Babi, Bissoli e vai faltar uma peça de mais experiência, a gente vai ter um calendário lotado temporada que vem, sabe, óbvio, outros talentos jovens podem aparecer, o Jonathan vindo do Havaí, o próprio Rômulo Cardoso que já fez parte do banco em alguns momentos, o jogo do Havaí ainda, existe o imbróvio judicial, o que caminha para um acerto com o Atlético, mas pode dar errado também, a gente sabe como é a justiça no Brasil, sabe, então acho que em questão de elenco existe espaço para o Brasil, não é um elenco que tem jogadores absolutos, é o elenco do Atlético, a gente encerra a temporada falando que o nosso elenco carece de boas opções e a gente, quando tem possibilidade de ter uma boa opção, a gente não quer essa boa opção, não, a gente tem que querer o Pablo urgentemente, ajuda e ajuda bastante e eu acho que essa fase no São Paulo do Pablo, ela foi um pouco conturbada pela relação com a torcida, eu acho que a expectativa no Pablo também era uma expectativa muito alta, eu acho que pelo fato da torcida do São Paulo quase ter visto o clube acertar com o Gabigol e ver o Pablo sendo a segunda opção e terem pago caro no Pablo e não ter dado tão certo, criou uma pressão tão grande, porque eu fui dar uma olhada nos números, óbvio que números, a gente precisa olhar contextos e eu sei que muito dessas participações em gol foram no Campeonato Paulista, onde o Pablo talvez acabou tendo seu melhor desempenho em vários momentos, o Pablo tem 35 participações em gol e 91 jogos pelo São Paulo, então uma participação em gol é basicamente a cada três jogos, a gente tem que lembrar que o Pablo vivia um 2018 muito especial, mas nunca foi um cara artilheiríssimo, um cara que vai estar ali sempre fazendo gols ou dando assistências, ele se moldou numa temporada muito acima da média, então é um ponto para a gente levar em consideração assim, por já conhecer o Pablo, acho que o Pablo contaria com o carinho da torcida do Atlético, que é muito importante para o jogador retomar aquele bom momento, o jogador viver novamente um momento de tranquilidade na carreira, o que ele não conseguiu viver no São Paulo, acho que é um jogador, por exemplo, que tem uma capacidade de diálogo interessante, é um jogador que ataca bem as costas da defesa adversária, é um jogador que tem um posicionamento interessante, se ele tivesse um pouquinho mais de calma na finalização, eu acho que seria um cara com sucesso bem diferente aqui na equipe do São Paulo, mas só lembrando alguns números do Pablo com a camisa do Atlético para a gente deixar claro que nunca foi o grande artilheiro, o Pablo em 2018, em 51 jogos, teve 24 participações em gol, até no melhor ano dele não foi algo estrondoso, sabe? Em 2017 foram 36 jogos, 4 participações em gol, em 2016, em 48 jogos, 12 participações em gol, sabe? Então era um Pablo assim que até numa fase mais madura, em anos expressivos, como foi 2016 para o Atlético, foi uma participação em gol a cada 4 jogos, então o que aconteceu no São Paulo não era algo muito diferente que aconteceu no Atlético. Repito, é um grande de um atacante, pô, que bota ali o Atlético com um dos melhores ataques do Brasil? Não, mas eu não tenho dúvida que o Pablo, com confiança, o Pablo numa Arena da Baixada que dê carinho para ele, um Pablo que chega num clube onde ele é muito querido, num Pablo que chega num clube onde ele é muito respeitado, a resposta pode ser outra completamente diferente do que a gente viu aí no São Paulo, sabe? E por exemplo, para a gente levar como base aqui, o Pablo na temporada passada fez 12 gols, sabe? Foram 12 gols, 12 gols é interessante, 9 no Brasileirão, sabe? O Marco Rubem na temporada que ele passou pelo Atlético, é, não foi isso tudo, velho. Não, em 2016 foram 12 gols, quero ver em 2021, tô me enrolando aqui ao vivo, mas em 2021 foram 13 gols e 4 assistências, sabe? O Marco Rubem fez isso pelo Atlético, então não foi uma temporada tão merda do Pablo pelo São Paulo. Poderia ter sido melhor, não foi melhor, mas a realidade é que Pablo Felipe e o clube atlético paranaense conversam e quem sabe aí, é, não gera negócio, né? Ainda tá bem no comecinho da janela, mas a gente tá aqui, ó, investigando tudinho, tentando descobrir cada passo do furacão, é difícil, velho, é muito difícil, mas a gente vai, vai tentar antecipar os caras, mano. Quando o Atlético menos imaginar, que eu sei que o Atlético gosta dessa, dessa situação de, porra, vou tentar, vou tentar, é, me resguardar ao máximo, mas a gente tá tentando e conseguindo antecipar algumas coisas. A gente antecipou, por exemplo, a negociação do Matheus Felipe, sabe? Que foi o jogador que acertou com o Atlético. A gente antecipou o Pedrinho, que foi um jogador que eu dei o interesse em primeira mão. A gente trouxe lá o Pereira em primeira mão, o Bosquinha em primeira mão, o Campaiz em primeira mão. Agora o Pablo, tem mais jogador aí, mano. O Marlos não foi a gente, o Marlos foi a Tretz, inclusive, mandar um abraço para os amigos Furlan e Fusqueta. A gente continua de olho, qualquer coisa é só dar aquela moral. Obviamente, os clubes negam, São Paulo nega, o Atlético vai negar, o empresário vai negar, mas eu confio no meu jornalismo e confio pra cacete. Tá rolando o namoro. Pablo e Clube Atlético Paranense. Podem acreditar. Valeu? Tamo junto!